Os municípios habilitados no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, tem até 7 de novembro para enviar propostas para a construção de centros de assistência social. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. 91 municípios podem apresentar as propostas ao Ministério do Desenvolvimento Social. Ao meu lado, para falar sobre o assunto, está Lídia Barbosa, coordenadora-geral da Secretaria Nacional de Assistência Social do MDS. Quem pode apresentar essas propostas e por que não são todos os municípios? O Conselho Nacional de Assistência Social pactuou, no ano passado, critérios de seleção de alguns municípios a partir das informações do Censo SUAS. O Censo SUAS apresentou como se fosse um cadastro dos CRAs, das unidades e dos CREAs, de todos os equipamentos de assistência social. A partir das informações desse cadastro, o Ministério utilizou os municípios que possuíam um bom serviço, que seguiam as orientações técnicas e com a quantidade correta de profissionais. Esses municípios foram selecionados e poderão apresentar as propostas. E qual é o investimento total e vai ter um limite por município ou por projeto, um limite de recursos? Os municípios podem apresentar propostas no valor de R$ 100 mil até R$ 230 mil. Isso variando de acordo com o porte do município. Por exemplo, municípios de pequeno porte 1 e 2 podem apresentar propostas no valor máximo de R$ 200 mil. Os municípios de médio porte, grande porte e metrópole podem apresentar propostas no valor máximo de R$ 230 mil. Isso para CRAs. No caso de CRAs, os municípios poderão apresentar propostas de até, no máximo, R$ 230 mil. Que critérios que precisam ser atendidos e todo esse processo é feito pela internet, esse envio dos projetos? O envio dos projetos pode ser feito através do portal de convênios do governo federal, o SICONVE. Eles podem ser cadastrados somente até a data do dia 7 de novembro. E como que a população vai ser beneficiada com isso? Essas unidades são responsáveis por atender as famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. Nessas unidades, as pessoas conseguem ter acesso aos seus direitos. Por exemplo, os CRAs, as pessoas podem procurar diretamente os CRAs para atualizar os seus cadastros, do cadastro do Bolsa Família, receber carteirinha do idoso. E no caso dos CRAs, se destina mais a população com situações de risco ou que já sofreram alguma situação de violação de direitos. Então, pessoas que possuem casos de trabalho infantil na família, situação de violação sexual e outras coisas. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando, então, que o prazo de envio desses projetos vai até 7 de novembro. Mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Social.